Propaganda. Ah, existem gênios da criação. Pessoas que trabalham e criam coisas fascinantes e acabam fixando na nossa memória. Eu gosto muito dos jingles, aquelas musiquinhas, sabe, criadas para entrar um produto na sua cabeça. E também admiro muito os slogans. O slogan é assim, falou uma frase, você se lembra da marca imediatamente. E se nós fôssemos citar alguns slogans aqui, seria até bem divertido se trocássemos slogan de produtos por slogans de pessoas. Já pensou se eu digo assim, Débora Martins, dedicação total a você. Olha que bonito. Ou então, Débora Martins, você viaja, você gosta. Ou, Débora Martins, todo mundo usa. Ah não, recusa imitações. Pois é, nós também temos que ter os nossos slogans. Ou seja, nossas impressões pessoais. Por que somos lembrados? Quais comportamentos, quais atitudes que tivemos em determinado evento, em determinada experiência? Como passamos pela vida das pessoas e deixamos a nossa impressão? Então, cada vez que você tiver a oportunidade de conhecer pessoas novas, pense em qual será o seu slogan. Qual a imagem, a impressão que você passou, que ficará guardada na memória. E olha, preste atenção, viu? Porque isso pode durar por muito tempo. Ainda mais se você for um gênio da criação. Essa é a série Construindo Bons Relacionamentos. Eu sou Débora Martins. Um forte abraço e até a próxima.